Música Meu canero da Mibia Música Ambulosa Amiga Música 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 Fimida Brasil, placas de capturas e equipamentos de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paolista Usando o cupom LARAPE você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo para você ter o seu produto Então Game Center Paulista, tudo para o seu console Tudo para o seu computador você vai encontrar aqui na oficial store Inclusive com o cupom LARAPE você vai ter 10% de desconto em alguns produtos Que eu vou deixar aqui listado na descrição Lembrando que o cupom é cumulativo Usando o LARAPE 10% mais o desconto que a loja já está oferecendo Então vou deixar todas as informações da loja aqui na descrição Pode vir, oficial store, tudo para o seu computador Pronto, eu vou aqui embaixo que eu peguei uns negócios doidos É aí, o cara vai trocar o bicho Aham 32 Foi esse aqui que foi o melhor né 32, show Talento não tenho nenhum ainda, sou um cara sem talento Cosmético Então tá tudo certo Tá em casa Lança chama 24 de dano Eu tenho que fazer essa porra véi Não posso usar agora não 32, 34 E os itens que você ganha que não é para o seu personagem Aí você tem que... Ou você só usa quando você troca de classe Se não me engano no level 10 você consegue trocar de classe É Isso aqui é 36 Agora eu tô... Meu irmão eu sou o melhor anão do mundo véi Bora Aperta aí aí rapidão Victor, por favor Só vai Mandar um beijo pro Fabio aí Foi? Não, foi a Vika que mandou um beijo pra você Não, foi a Vika que mandou um beijo pra você A gente fez o conto... O que ele que tá liberado ali Contra-grão, contra-grão Por que a gente não fala o primeiro aqui? Posição justa Que, rapaz? É, saquejado É? Então beleza Essa side line aqui é mais da hora Os outros é tudo mapa fechado Dá pra se perder É uma bobona Vetera, não posso... Não pode não, deve iniciar não Você tem que ter... 155 de poder Oh, 115 de poder Já, já dei play já É só aceitar Vou aproveitar e vou pegar um sorvetinho aqui Chega, rapidão Rapidão Ele saiu do PC e tem que entrar na porra do portal aqui Vai tomar no cu Óbvio Oi? Aceitei Aceita a missão, Fabio Boa Ah, lá você está Boa Saving algumas restrições Pode não ser muito Mas tudo acontece Os prínios Foram a trabalhar Slaven-labor Para trabalhar No chico Clearing-labor E excavagem No chico Isso significa Que delay Descubra Essa Cursed Game Agora Vamos falar Para os rotulis E mais específico E aí, velho? Por que não aceitar essa porra? Vamos lá, né, amigo? Bane... o que? Boné rosa do que? Do Surskite? Não precisa banir ele não, viado. Desbane esse corno aí. É... É para ver se ele consegue aproveitar aqui com a gente a brincadeira. Olé, boné rosa. Fique conosco. Não pega seu tempo, não. Interaja com o chat, meu amor. Pô, o sorvetinho está massa aqui, pô, no calor. Cadê vocês, pô? Bora! Falta piranha ali, rapazinho. Tirar aqui no vídeo. Opa, foi mal. Calma aí. Estava desbandando o rapaz ali, mas não achei o nick dele. Hoje não é meu aniversário não, Jimmy. Feliz aniversário, Vitor. Obrigado. Você é assim o quê? Por eu querer interagir com meu menino? Então, Boné rosa, obrigado, meu querido. É sempre bom converter as pessoas que mandam caule no chat para interagir com a gente. Você é a segunda pessoa que adere ao movimento do amor e da sinceridade. É porque que o Isaac... Porque o quê? Eu fiz mal esforço para desbanir o cara e o Isaac foi lá e... Não. Ele tentou em baixo do cara. Não, não. É para atirar. Eu quero ele aqui. Eu quero ele com a gente. Desbana o cara, viado. Caralhine, que grande da bobônica. Desbane o cara, filho da puta. Desbani, desbani. Ô, Isaac. Tá bagunçando, porra. É, convertei o cara, porra. Convertei, o Isaac foi lá e... Mas desbana o cara, filho da puta. Fala, Isaac. Desbani, eu já desbani, porra. Fala, Isaac foi. Porra, Isaac. Ah, show. Tem um viado aqui na minha frente, ó, Fabio. Seu porra. Que é isso, amigo? Isso aí é verdade, velho. Fato venério aí, velho. Eu vou fazer uns homens aqui, homens aqui. Oxente, como é isso? Eita, porra. Liberte os escravos, prenda a respiração. Hã? É o da Twitch aí, para os caras escolher. Eita, pera. Não, não tem futuro isso aí. Tomamos no cu, velho. É isso aí. Tomamos no cu. O quê, rapaz? Não faço com a gente, não. Não faço com a gente, não. Não faço com a gente, porra. Vou foder o jogo, caralho. Vai colocar veneno, velho. Não, porra. Não, não, não. Veneno, não, porra. Veneno, não. Não é a gente que escolhe, não. Seus filhos de rapariga, velho. Eu não sei. Estou falando com isso. Vem. Na moral. Filha da puta, velho. Aqui, velho. Que coisa é essa? Isso aqui é obra do satanás, velho. Eu estou tentando matar o gabiru, mas eu não estou venenado, rapaz. Ei. Eu vim lá embaixo, velho. Está cheio de veneno. Cadê o veneno? Eu não consigo nem ver o que está acontecendo, velho. Os caras vão encher de veneno essa desgraça, velho. Vai de novo? De novo? Sem parar, velho. Vai ser sem parar agora. Vamos jogar melhor aqui. Fudeu. Pelos pretos em desfile. Ah. Ivi Metal. Ivi Metal. Acho que o Ivi Metal vai ganhar. É que o Ivi Metal é o mais cabuloso. Olha lá o Ivi Metal ali, ó. Alguém vai brincar com ele. Ah, velho. Espera aí, espera aí. Tinha acabado o tempo aí que eu estou torcendo que a Twitch não vai fuder com a gente. Já fudeu, Fábio. Já tem dois... Já vai. Já tem dois caras... Espera aí, filha da... Bora não, bora não, bora não. Ivi Metal perto de mim, porra. Andando a sinceridade, filha da puta. Que loucura. Pode vir dois mil. Filha da puta. Estou rodando aqui, ó. Dá pancadaria, meu irmão. Mano, não para não. Aqui é loucura. É para se fuder. Ivi Metal é a minha pomba. Corre do safado. Ó o vídeo de armadura aí, meu irmão. Iepa, ó madeira. Ivi Metal, que é Ivi Metal uma porra. Vai ser sem parar, vai tomar no cu. A gente está fudido, velho. Ei, o cara de nossa chama ali, mano. Eu já toquei fogo nele, já. Matei. Ei, o cara me deu um muro, velho. Que isso? Socorro, eu estou na rave. Maralho. Olha o Infimeto aqui, rapaz. Tem um bruxo aí, pô. Tem um bruxo, tem um bruxo. Tem um Infimeto aqui. Eu procuro o Gordão, velho. Fudeu. O cara vai me pegar, velho. Da pôr pra Serena. Ajuda aqui, meu time. Caiu. Ai, tá louvado. Os caras escolheram alguma coisa boa pra gente. Não tem como, não. Alguém caiu ali, não foi? Foi. É, o... Eita, pegou o furacão, velho. Mas tá no meio dos dois. Pois é, velho. Caramba, lá dentro, velho. Por isso que eu morri. Mata os capachos, porra. Capachos, é? Tem dois caras de armadura, eu tenho faquinha, velho. Caramba, tava levantando o cara ainda, velho. Pô, igual tá o pente na minha cabeça aberta, velho. Ei, o furacão me levou. Rapaz, manda uma peça de regeneração aí, chefe. Eita aí, porra. Eita aí, porra. Eita aí, porra. Eita aí, porra. Não, não, pera aí, porra. Não, não, ó. Ó, frutaria, ó. Frutaria, ó. Passa a feira aí. Mozinho. Passa a feira. Mozinho. Mozinho, ajuda a gente, mozinho. Ô, Vitor, ninguém gosta de você, velho. Os caras vão botar de... Porra, velho. Eu não sei o que que eu fiz, não, porra. Tô com os caras aqui todo dia. Vamos lá, porra. Aleluia, chegou a benção. Benção. Glória a Deus. Canção. Amiga. Ei, amigual. Uma zona de grana. A porta vai acusar. E aí, beleza? Criança não tem acusar. A porta vai acusar. Estou tranquilo aqui no... Ah, não, 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 não. Ah, não, fodeu, véi. Mata ele aqui mesmo? Ou é piromante ou é o... Metralhadora, véi. Vai ser metralhadora, quer apostar o quê? Ah, não, vai ser no fogo. Vai ser metralhadora, véi. Não, os caras... Os caras querem ver a gente queimar, véi. É, o... 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 tá tentando fazer engenharia reversa, tô ligado, já. Pior que ninguém gostar do video, os caras vão botar só pra arrombar, véi. E aí... E aí... Pera aí, pera aí, véi. Calma aí, véi. Ai, caramba. Ai, toda vez eu confundo o... Ah, alguém me ajuda aqui. E aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Time, time, time. E aí, brigado. Rapaz, que bagunça. É foda, né, véi? Fuxa. Ah, pô, só um amarelo aqui. Se eu quer, não. Olha lá, ou eu capitão do mato ou assassino agora. Misericórdia, véi. Ficou de boa aqui. Acho que eu sou elfa na frontlane se tem três caras. Bora! Tô levando um barril de chope aí pra gente. É o Gragas. Ai, caralho! Chegou do chope aqui, véi. É, levei uma porcaria do homem aqui. Eu tô preso, eu tô preso. Cadê vocês, véi? Tá capô, o que é que tá vendo, meu irmão? É o cara tá ligando de lado. Corre, tá vindo tudo que não parece aqui, meu irmão. Meu Jesus, cadê o homem aí? Cadê vocês? O que é esse que eu mando de filho de raparigas? Pegaram ou não? Pera aí, filha da puta. Me agarraram aqui, véi. Me ajuda aí. O cara me capturou. Ó, Fábio. Ó, Crisco. O rato me pegou, Crisco. Eu tô no corredor com o satanás. Rapaz, véi. O rato me capturou, véi. Me ajuda aqui que eu vou morrer, filha da puta. Ajuda aqui, véi. Aperta, dê aí, chat. Dê, chat. Ó, alguém me ajuda. Ó, Fábio. Bora, véi. É muito focado, filha da puta. Rapaz, véi. O rato me pegou na pilantragem, véi. Filho da puta, porra. Vai tomar no cu, véi. Ó, na Twitch não dá não, véi. Os caras bagunçaram, porra, a jogabilidade. Caramba, véi. Viu demoniado ali o bicho, véi. Mano, os ratos gabiru lá, os capitão do máximo me pegou, véi. Meu irmão, véi. O rato pegou a lança e botou no meu pescoço, porra. Eu vi, ô Nemlis. A ajuda que você deu pra gente, filho de rapariga. Ajudou pra caralho. Eu ia ser a rapariga, mas rapariga ia ser futuro. Vou ser o anão mesmo, o anão da massa regueira. Boa noite. Esse é o mais forte que eu tenho, né véi. Porra, que viagem. 24 de dano. Melhor minha bestinha mesmo aqui, que é mais tranquila. De longe, pega mais loucura. Vamo lá. Peraí, dois de alto. Opa. Era isso que tava faltando, porra. Pô, amigo. Uma carabina. Trusmo Gronde. Draco Arma. O que é Draco Arma? Não sei. Pega o que tem aqui. Posso começar a missão? Eu posso na sua mão? Posso clicar aqui? Pode. Pode. Eu tô procurando os itens aqui, pô. Cadê que tem? Sovrai. E se eu dar um tiro aqui? Posso ir? Pode. Eu preciso de ajuda. O último evento foi terminado. Ah, você não pega mais as poções. Eu não me perdi. Não ainda, amor. Eu tenho certeza que eles deixaram de você, tais. Oh, tem umas poçãozinhas aqui de graça. É, essa que eu tô procurando é que tá. Dei play. Posso dar play? Eu vou demorar hoje, ó, Nemesis. Ó, ódio. Fábio. Oi. Ah, é ali em cima, velho. Pega o... Tem alguém brigando aqui. Quem é que tá brigando ali? Oi, Joe. Ih, caralho. Tá faltando outro maluco a aceitar ali, pô. O que é? Cadê o Cosmex? Tá faltando um... Cara, eu peguei uma roupinha. Eu peguei uma roupinha nova, velho. Tá no crítico. Isso aqui foi o quê? Opa, foi mal. Roupinha, é tudo... Pay to win, amigo. Não, mas eu ganhei um negócio ali que parecia uma roupa. É madura, pô. Será que é madura? É? Então não é que pena não. Quer dizer que nesse jogo aqui a gente não escapa do Pay to win, não é? Ah... É... Eu não sei se... Muda alguma coisa de status, mas acho que é... Rapaz, eu peguei um... Cada um não, velho. Miserável, rapaz. Onde esse bicho tá, velho? Pera aí, pô. Peguei um negócio ali e não consegui usar. Vai se fuder. É porque você não pode usar se é do seu tamanho. É difícil ter roupa do seu tamanho, pô. Porra, viado. Roupa de loja infantil? Roupa de criança. Você tá num local aqui pós-apocalipse, não tem... Loco pra criança, não. É bagunça mesmo, né, velho? Deve ser pra depois que muda de classe. Ah, entendi. Que horas a gente muda de classe, hein, Rafa? É... Level 10. Boa, velho. Não, velho. O primeiro que eu vi é level 7. Obrigado, cara. Você botou na mesma fase, Vitor. Você botou na mesma fase, Vitor. Cara, a gente não passou dessa fase, velho. A gente passou dela pra primeira ser um animal. Essa não é a primeira, não, viado. Essa é aquela que a gente perdeu. A segunda é a gente morrer, pô. Ah, então tá bom. A gente passou. É... Você... Missão fracassada, a gente passou da fase. Que horas? Otário. Ô, velho, trigo de Twitch não vai dar certo, não, velho. 16,34. Que porra é essa cabezinha? Ô, os caras vão ficar bagunçando, velho. Os caras vão botar tudo de ruim aí, velho. Pelo amor de Deus. Ô, chat, quando eu aparecer pra escolher o cara pra dar o poder, manda pra mim. É, aí é foda, né, velho. Eu sou um anão, pô. Já tô desfavorecido pelo tamanho. Então, pô. Cara, vocês vão empoderar mais aí do travesti, velho. Isso mesmo que eu tô imaginando, chat. Rapaz, velho. Eu prefiro um travesti com poder do que com um anão ser com poder, velho. Ô, o Pabllo V tá aí, pô, babonicando o negócio. Não quer mais o quê? Pois é, imagina se você der poder pro Pabllo V tá, velho. É, brincadeira. Tô brigando aqui, velho. Sem a ajuda de ninguém, viu. Ah, pô, os caras vão se embora e me deixa sozinho, né, velho. São filha da puta, né, velho. Vai tomar no cu. Eu vou dar redkill nesse cara aqui. Não tá dando não, velho. Pera aí, que o chat ainda pode escolher. Já matei um dos Heavy Metal ali, velho. Ei, tem um Karateca aqui atrás, velho. Pega o cara, velho. Laguei, larguei, larguei. Pô, eles mandaram os caras Light, graças a Deus, velho. Light é uma porra. O Ninja Samurai aqui, o Rato Samurai. Ei, 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 o Capitão do Mato aqui. Me ajuda, Fabo. Pegaram o Oda ali, ó. Pegaram o Traveco. Joga a bomba. Aba a bagunça. Alguém tá me levando embora. Me ajuda aqui, velho. Me ajuda, velho. Me ajuda, velho. Me ajuda, velho. Socorro. Time. Time. Pega o Chris. O Chris vai morrer. O cara tá me colocando no... Tem estaca, time. Oh, time. Time. Tô chegando aí, caralho. Não consigo me liberar não, filha da puta. Ajuda o Chris aqui. Time. Ajuda o Chris. Bora, Fabio. Libera o homem. Time. Me ajuda, caralho. Sai. Sai. Sai desse corno. Reviva aí, ó. Calma, viado. Rapaz, velho. Acho que era melhor lutar com os bichos grandes mesmo, velho. Esses aí... Esses ratos do Kutu que é fogo. Porra, esses ratos do Olo... Os ratos do Olo não tão com a peste, velho. Que que é isso, velho? Que que é isso que os caras... Ele pegou o cara aqui... Que que é isso? Que rato é esse? Me salva aqui. Me salva aqui, velho. Olha o homem aqui, velho. Socorro. Meu irmão. Que que esses caras tão fazendo? Ô, mozinho. Ô, chat. Aperta B aí, chat. B, chat. Tô com medo, velho. Não, tá no mesmo aqui. Esgrama que bicho é esse aí, velho. Ih, eu sei. Tá tocando fogo em tudo, filha da puta. Tem dois dele, velho. Ei, tá pegando. Feita desgraça. Dá de vai de velocidade, meu irmão. Não bota esse... De vez de... Cache de tesouro, não, meu irmão. Burguia zorra toda ali. Esse bicho não morre, não, velho. Ajuda esse aí, negão. Ajuda esse negócio aí. Tim, poxa, é a metralhadora aqui, ó. Ajudar como, velho? O bicho é... Eu tô pra bater esse filha da puta, meu irmão. Aqui o cara me dá uma muqueta que eu vou pra casa... Vai, negão. O bicho tá correndo, velho. Bota o bebê nas costas desse filha da puta. Pelo menos eu peguei um rato que lutei. Eu também. Como é que mata, velho? Esse bicho, velho. Eu sei, meu irmão. Tá tocando fogo em tudo essa porra. Olha aí, matei o pivete que ele deu as costas aqui. Matei o primeiro. Olha ele aqui. O cara machuca é pegando o pivete que tá na socha dele, velho. Caramba, velho. Olha o loot da baba. Ah, não, velho. Os caras vão mandar um tornado pra gente. Alguém precisa de HP aí. O Wander. Chega aí, negão. O Wander. Negão. Eu quero, eu quero. Eu tava morrendo, porra. Deixa o negão aí. Como é que tá? Eu tô no roxo, porra. Mata um bicho aí, 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 porra. Eu não consigo ter tiro. Eu acho que eu tenho um life, velho. O descarado ali, porra. O rato borrachudo. Vou levar o barril do chopp. Suga almas não. Ô gente. Acredito que o cara botou uma palhaçada dessa. Pô, o cara é bem do meu lado. Eita fila da puta. Meu irmão, tá pegando fogo aqui, velho. Essa galera é foda, bicho. Vou passar pra esse lado não, velho. Tá tudo de ruim acontecendo aí, pô. E é? Tá percebendo isso agora? Rapaz, tá foda, velho. Ei, o gordo aqui. Cadê o gordo? Nossa, aqui tem munição infinita. Vou tirar que não é desgraça. Pode tomar no cu. Bora, bora. Desce aqui, velho. Não era pra ter descido não, velho. Não, o negócio é pra encarar de frente. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pra cá, pra cá. Bora, meu amor. Tô chegando, meu amor. Calma. Explora essa área direita que tem umas curas perdidas aí, velho. Achei umas duas ali já. Eu tô com uma aqui, pô. O assassino. O assassino. Ela atendeu todo mundo, velho. Pô, o que foi que fizeram com os ratos da... De antigamente? Antigamente não era assim, não. Pega o rato! O rato capturador! Ah, tem um rato. Socorro! Ah, eu tô com vocês. Ah, o cara me pegou aqui. O cara me pegou aqui. Só vem, só vem. Tem calma, Fábio. Tem calma. Relaxa. Fudeu. B! B, time! Tivado de dano aí, velho. Ah, é tudo dado aí. Ah, é tudo dado aí. É tudo dado, velho. Ninguém vai voltar, velho. É pra ir. Oh! Só porque o PSB os cara manda A, velho. Filha da puta. Divina concentração é bom. O cara sai. 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 Pra quase ninguém voltar, velho. Rapaz, esses caras não tem mãe, não. É, o cara me pegou aqui. Como que é? É isso aí. É isso aí, rapaz. É isso aí. Eu tô violento. Vai morder um daqui a pouco, negão. Vou não. Tá o cara gritando aqui. Segura essa granada aí. Tá bom pra sério. Ei! Tô no Smash Crannins aqui. Eu tô tranquilo aqui. Eu tô tranquilo aqui. Cadê vocês? Vamos matar a casa do Barão. Cara, você perdeu um item essencial, né, Critzer? Se foda, meu irmão. Não. Aí, D, Chat. Manda um D aí. D. Ei, C. C. C de cabaré. Que nada é A, meu irmão. É A. Não, não. C de cabaré. C de cabaré. C de cabaré. É. É A de anormal, pô. É escola. Bora, meu irmão. Ajuda o homem aqui. Ajuda o anão. Ele não tá fraquejado. Todo mundo, todo mundo. É streamer. Obrigado, Chat. Mozinho, obrigado. Eu sempre amei vocês. Meu Deus, velho. Não acredito que eles vão... Ah, velho. Cês são uns putos mesmo, velho. Na moral, cês não tem mãe, não, pô. Ui, tio, 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 tio. Nas costas. Nas costas. Nas costas. Toma a garrafa! Eeeeee! 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 E aí, Pau, do chat! Merdeza, velho. Viu aí... Que eles entregaram o item pro cara que precisava? Meu irmão, foi só um doce da garrafa e acabou o negócio. Maldição dos ratos. O que que será que é essa merda? Deve vim com a Biru que sua porra, véi Tô aqui com a febre do rato matando gente Vem pra cá vocês, eu tô sozinho aqui Eu tô matando aqui também, Fabio Oxe, tem ninguém não, tá bom, então a gente pra ir pra levar a galera que eu tô aqui Traga galera, vai, a gente tá... Ah, escorri já Pegaram o Fabio Tem muita gente aqui, tô dizendo Caralho, Fabio, o que que é isso, véi? Eu falei O Fabio tá sendo estrupado Boa, ele acabou de me matar Viu aí? Eu vou correr, eu vou correr pra usar o life Quase me capturaram, porra Pronto, pronto, tô safo Esses Gabiru são foda, ele pega logo o menor, né? Mais fácil de levar Não é foda? Almas Almas, né? Almas, depois eu sou analfabeto, né? Filho da puta Ah tá Depois do alfajante eu não tenho o que falar não, véi Bota B, galera Bota B, véi B, chato B, véi Véi Os caras não vai lá, gente, véi Mano, olha o nosso HP, agora que eu vi a maldição, véi Olha como tá pequena essa porra Pera aí, a maldição foi que botaram pra gente, foi? É? Pô, é ruim Seus amigos aí Bota B, pô, bota B, pô Ah não, vocês são os putos mesmo, pô Eu vou dar tiro, já que não gasta munição bem, eu vou dar tiro E é? Merda É, não gasta munição, eu vou dar tiro Como é que não gasta? Que é? Satanás aqui me agarrou Porra, legal Que isso? O cara tá agarrando Porra, legal Não gasta munição mesmo? É, eu tô com a galera ligado aqui também Como é que não gasta? Por que o meu tá gastando? É porque você... Porque tem que recarregar, meu puto Não gasta o pente, mas a bala... Ah, entendi, meu amor Vocês vão votar nesse vagabundo de novo? Meu irmão, se votarem eu Eu jogo a granada no Vitor, velho É, negão Por que raiva é essa, velho? Eu jogo a granada no Vitor, velho Só porque eu tô com raiva Não tem nada a ver com isso Não foi que eu coloquei a garra em você, não, negão Ah, agora essas balas não tiram é nada, meu irmão Ai, caramba Que merda foi essa? Bomba Cara, até deu bomba pro Vitor, velho Cara, eu sou o cara mais votado O Vitor não sabe nem como é que usa uma granada, meu irmão Rapaz, se você ver as granadas que eu já acertei aqui, velho Você ia ficar... Você ia ter que... Impressão a noite, né? Eu ia ficar impressionante Morreu aqui, time Tinha um poção de cura aqui, não? Tempo Aqui, negão Negão Ei, esqueça isso, Tempo Todos a bordo do passeio selvagem Eu quero é bagunça Chega pra mim, galera Segura aí, Gabiru Pô, só eu tô sozinho de um golpe de batalha, velho É Não, eu tô pretando aqui com as ratazanas aqui, ó Socorro, meu time, cadê você? Eu tô com um gado de gabiru aqui Por que você desceu? Porque eu sou um homem, meu irmão Porque aqui a briga acontece, filha da puta Enquanto você fica de gueri-gueri Seu corno Eu sou um homem Mata esse gabiru aqui, rapaz Mata o mago Mata o mago Não acredito que vocês deixaram o mago conjurar o... A habilidade do capeta ali, velho Morreu esse corno Morre Não era infinito essas balas? Era naquela parte Era o buff do momento E eu tava aqui gastando bala à toa Lembrando que o meu ult é o mais importante, viu, mozinho? Isso é o que que você faz? Rapaz, o anão não faz nada, não Não faz o quê? O seu cufre da puta atordou todo mundo, caralho Você faz o quê com o seu ult? Porra nenhuma Tem um mago, tem um mago, tem um mago Olha o furacão Cadê o mago, velho? Cadê o mago, velho? Que eu não tô vendo esse corno Já matei, já matei Já manei ele pra casa do capeta É isso aí Não me contesta não Ele é um mago que é... Um mago que é gordo, né, velho? Doideira da porra Ele não precisa ir pra briga Ok, tem algum boss aqui Tem algum boss aqui O Vitor eu acho melhor se eu usar uma ponte de HP aí, velho O que foi, ô Dashel? Cadê meu time? O Vitor eu acho melhor se eu usar um HPzinho aí, velho Fica safe E com評 Ó, meu filho Me fuzilou ali, mô? Pega o ogro, esse rato, filha da puta aqui. Tô matando esse filha da puta aqui, véi. Eu não vejo tu que tu fica abaixo da minha cintura, vitor. Bate no cara, vitor. Tô batendo. Socorro! Ei lá, gente, filha da puta. Ai, caramba, que merda é essa? Tô dando pancada aqui, véi. Só... Já foi. Somos, somos ali. E... ... ...